Brasileiro gosta de festa, cerveja e boa música, por isso nós temos o carnaval. Na Irlanda, São Patrício, seu padreiro, tem uma festa só pra ele, o St. Patrick's Day. Estamos aqui em Aracaju, no The Stands Club, pra cobrir essa festa. Mais uma dica do Natrilha do Cozinheiro. Slanche! Música Vai fluindo devagar o fluxo da vida... São Patrício Day, do Stones Authentic Pub. Muito rock'n'roll, muito chope, e como toda boa festa irlandesa, é claro, disputa de queda de braço. Música 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 Pessoal, essa aqui é a Aventura, uma das bandas que vai tocar aqui no St. Patrick's Day, do The Stones Pub. Fala uma coisa, Tiago, quanto tempo tem a banda, qual o estilo de vocês? Rapazes, a gente tá tocando mais ou menos em torno de 3 a 4 anos, 3 anos e meio, e a gente toca principalmente música grunge, dos anos 90, e pega também um pose grunge, dos anos 2000. Então é rock dos anos 90 aos anos 2000, e aí vamos por aí nessa onda. Danilo, como é tocar numa festa como o St. Patrick's Day? Cara, pra gente sempre é legal, né, uma festa assim, que tem esse enfoque com a cultura irlandesa, né, que influenciou bastante no rock'n'roll, que é a nossa praia. E, pô, estamos aqui pra fazer nosso som, botar pra quebrar, né, velho, e tocar rock'n'roll, cara, o lance é esse. Vocês vão ficar com algumas imagens do show da aventura, vai tá aqui embaixo o Facebook e o Instagram deles, vocês seguirem em uma das bandas que estão no cenário aqui de Aracaju. Mais uma dica aqui do Atriz do Cruzeiro, cobrindo o St. Patrick's Day no The Stones. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, o The Stones Pub aqui em Aracaju é conhecido por ter um cardápio muito legal, bem característico dos pubs. Aqui são dois exemplares do que faz parte desse cardápio. O Bono Burger, um blend da casa muito legal com tiras de bacon, e o Aris Chicken, asas de frango empanada com um molho de queijo e um molho picante. Logicamente, eu estou aqui acompanhado do show especial, feito especialmente para a festa hoje, o St. Patrick's Day. Então, já sabem, aqui em Aracaju, conheçam o The Stones Pub, lugar muito legal. Mais uma dica do Atriz do Cozinheiro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, estou aqui com o pessoal da Vulcana de Salvador. Bruno, como é tocar em Aracaju e uma festa como é a St. Patrick's Day? Tocar aqui é sempre bom, Aracaju tem uma energia incrível, a gente já veio aqui muitas vezes, mas assim, toda vez que a gente vem aqui é diferente, a energia é diferente e acho que Aracaju é muito especial para a gente. Bruno, fala um pouquinho, aqui é o Matheus, Daniel, Daniel, qual é a pegada da banda, como é a história da banda? Cara, a gente tem uma pegada bem autêntica de rock and roll, mas a gente faz muita brincadeira ao longo do show, pega um bocado de coisa diferente, vocês vão ver a surpresa que vai rolar aí mais à frente. Então hoje tem surpresa aqui na festa? Tem, tem surpresa, mas é uma pegada rock and roll bem baiana. Bem baiana. Então, a Vulcana tem muitas surpresas, então, de um repertório, o que fazer? Sim, assim, a gente é muito eclésico, toca pop rock dos anos 80, dos anos 70, dos anos 2000, então assim, música para todos os gostos. Acho que quem curte o nosso show, sai de lá, assim, relembra muitas músicas do passado, isso é bem bacana, a gente toca desde Legion Urbana, RPM, então assim, a galera vem no show e... Escuta músicos que marcam a vida deles, então isso que é bacana no nosso show. Espero que vocês gostem, eu acho que vai ser muito especial para a gente hoje aí. Então, vamos saber um pouco mais da banda aqui embaixo, vou deixar o link das redes sociais da Vulcana. Mais uma dica aqui do Natrilo e do Cozinheiro, cobrindo o São Patrick Days no Daystones Pub. Eu amo você. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL